MÚSICA O canal LiuTucky85301 Corrente brilhando, relógio trolando O copo sempre cheio E nas armadas até os dentes traindo a consciência Let's get it! MÚSICA 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 Algumas cartas na mão Algumas merdas em tua cara Trocando algumas pias e umas cartelas de chanã Essa mina se pergunta o que eu fiz pra estela Esses mando tão achando que eu me vendo por moto Relacionamento sério com a minha seguição Esses mando tão achando que isso é um rodo de depressa Sigo conta nesses placas enquanto minha calça cair Tu andando menos 11 eu acho que as tu podem morrer MÚSICA 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 Me tirando não sabe quem é que é quem E no final do ano tá com a tropa do montenho Tá com a tropa do montenho Essa bitch queria dar Depois chega rebolando a bonda na minha cara Essa bitch é mimada ela senta na car! Ela vive o presente isso que nem é natal Fazer grana virou vicio Isso vicio Não tomas dinheiro mais irresponsabilidade A minha mãe já me falou que eu sou muito pra minha idade Chava na rua puto tempo, viu quem são de verdade Algumas cartas na mão Algumas merdas em tua cara Trocando algumas pias E umas cartelas de chanato Essa mina se pergunta por que é expressão Esses mano tão achando que eu me vendo por moda Ela só na map sério com a minha siga e sal Esses mano tão achando que isso é o rodo de graça Tiro conta nesses placas enquanto na calça cai Tô andando no meio dos 11, eu acho que é culpa de mim Isso, tá aí seus variados E eu tô aqui com o fiche de Henrico Cartelas de Chanates Gostei demais da vibe Gostei demais dos sons Gostei demais das vozes, da junção das vozes, da rítmica, flow Beatzinho aí, mixado aí Uma música bem conhecida na cena aí Sinto vontade, tá ligado? É uma... Sinto vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui Vindo me visitar Sabe se eu devia ter pensado um pouco mais Talvez eu não estaria atrás Esqueci na música, mas é um rap insano Nesse beat aí Aí é o remix desse som Gostei demais cara, claro Tudo trabalho tá insano Parabéns, continua aí na vibe Não esquece, 2003, tudo nosso, nada deles Let's Tchau Tchau Tchau